Mas acho que a pergunta é, né, como que a gente resolve, como que a gente supera esse desafio? Eu acho que daí a gente tem que ir pelo mais óbvio, né? Acho que às vezes a gente esquece que o óbvio, o feijão com arroz dá certo. E é contratar pessoas que entendam, que tenham a fluência, o idioma daquele país e que conheçam a cultura daquele país. Construir parcerias com consultores locais. Acho que esse é muito importante, né? Todas as vezes que a gente internacionalizou, que a gente trabalhou com compliance internacional, ter esses consultores locais fornecendo insights ajuda muito. Ter o comprometimento da alta direção da empresa, né? Então, se os líderes não entendem a movimentação, a gente não pode falar de compliance, porque o processo, ele é verticalizado, ele é top-down. Ou seja, tem que ter os gestores tocando o bumbo para o compliance ter sentido. E acho que investimento em tecnologia é básico, né? Hoje tem um monte de plataforma que apoia a implementação de programas de compliance. Tem, acho que, salvo engano, a Thomson, Reuters, IBM. Acho que tem bastante solução no mercado, né? E daí, claro, que treinamento, né? Treinamento, treinamento, treinamento para os funcionários. E como engajar esses funcionários também com a cultura da empresa, porque compliance também é cultura, né? E se a cultura não for bem cuidado, isso se perde. Então, assim, tem que treinar os funcionários da empresa e engajar eles para que isso... Para que essas práticas de compliance, elas continuem sendo adotadas, né? Então, assim, tem que ter...